Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, sou a professora de vocês de hoje. Nossa aula vai para os nossos sétimos anos. E hoje a gente vai falar sobre equilíbrio termodinâmico. Vixe, professora, lá vem a senhora de novo com coisa difícil, né, eu digo? É, mas essa vocês vão ver que é muito mais fácil do que vocês imaginam. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai trabalhar sobre equilíbrio termodinâmico é o que é calor, o que é temperatura e o que é sensação térmica. Muitas vezes a gente acha que está tudo junto e misturado, mas na verdade não. Cada um tem sua definição bem específica, bem separada. E no final de tudo, a gente vai entender o porquê que esse equilíbrio termodinâmico é tão importante para a gente conseguir viver aqui no planeta térmico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é calor. O calor nada mais é do que a agitação das partículas. Então, tudo é formado por partícula. Então, quanto mais essas partículas se agitam, maior vai ser o calor. Quanto menos essas partículas se agitam, menor vai ser o calor. Então, a partir daí, a gente chega em temperatura. Calor e temperatura, elas andam juntos, mas são coisas diferentes. Enquanto o calor é a agitação da partícula, a temperatura é o número que determina essa agitação da partícula. Então, a gente tem três tipos de escalas. Kelvin, Celsius, Celsius e essa aqui que é bem bonitinha, Fahrenheit. Certo? Essas duas aqui, a Celsius e a Fahrenheit, a gente usa no nosso dia a dia. A gente usa em alguns países separados. Já a escala Kelvin, a gente só usa mais em laboratório. Então, ela é que vai determinar o valor do calor. Ou seja, ela vai determinar a temperatura. E, finalmente, a gente vai chegar no que a gente chama de sensação térmica. O que é isso? É aquela sensação que a gente sente. Por exemplo, você já entrou em algum lugar. Enquanto umas pessoas estavam reclamando que estavam com frio, outras estavam reclamando que estavam com calor. Por que isso? Se a temperatura é a mesma, se o calor, a agitação do ambiente é a mesma. Por causa da sensação térmica. Ou seja, é o que o nosso corpo sente naquele momento. Então, o que para algumas pessoas pode ser frio, para outras pode ser calor. Por quê? Quem está determinando isso são os nossos sensores. A nossa pele, a nossa pelo, os nossos sensores. A nossa relação de pele e cérebro. Certo? Então, aí a gente chega no nosso ponto importante. Equilíbrio térmico. O que é isso? Equilíbrio térmico nada mais é quando a gente tem duas substâncias, duas misturas, em temperaturas diferentes, com agitação de partículas diferentes. E a gente junta as duas. Neste caso aqui, eu tenho uma quente e a outra fria. Então, eu juntei as duas. Então, quando elas começam a se juntar, o que está mais quente começa a perder calor, o que está mais frio. E com isso, eles entram em equilíbrio. Eles chegam à mesma temperatura. Seria aqui, no caso, a questão do morno. E por que, então, que esse equilíbrio térmico é tão importante para o nosso planeta? Vocês sabem que a gente está aqui no sistema solar e que os raios do Sol, ele entra no nosso planeta. E que a gente ainda não é aquecido. E que, ao redor da Terra, nós temos o que nós chamamos de atmosfera. Então, é aí que entra o equilíbrio térmico. Os raios solares, como as ondas de calor, entram no nosso planeta e aquecem. Se nós não tivéssemos essa atmosfera, sabe o que ia acontecer? De dia, a temperatura ia ser massa. De noite, ia ser aquele frio. Por quê? Todo aquele calor que chegou no planeta, voltou de volta para o espaço. Porque a gente não tinha quem segurasse. E é aí que entra a questão da nossa atmosfera. O que é que ela faz? Ela permite que parte dos raios solares que entraram, eles vão sair, mas uma outra parte vai ficar retida. Mantendo, então, o que nós chamamos de equilíbrio termodinâmico. Então, quando o Sol não estiver lá, aquecendo o nosso planeta, é como, vamos dizer assim, se a gente tivesse uma reserva de calor. A gente guardasse calor para quando o Sol não estivesse ali, fazendo o trabalho dele. Então, só para a gente entender, só para a gente finalizar, a gente vai falar sobre o nosso desafio. Então, isso que eu falei para vocês de equilíbrio térmico, nada mais é do que a gente chama também de efeito estufa. Então, o seu trabalho de casa hoje vai ser exatamente esse. Você vai fazer uma pesquisa sobre a importância do efeito estufa para o nosso planeta. Tá bom, gente? Por hoje é só. Até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Beijo. 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 Beijo.